Música Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje tu fica por dentro da Festa Nacional da Música, que começa domingo em Canela. Tem ainda a programação da Feira do Livro Infantil nos parques de Porto Alegre e uma reportagem sobre mostras em cartaz na Mascate. E a gente começa com artes visuais. A Mostra X reúne obras de Carlos Vergara, Moisés Patrício e Rafael R.G. na Galeria Ecarta. Confira. Música Uma exposição que procura debater o racismo. Esse problema que a gente entende como o X da questão, né? Um problema muito importante para ser resolvido nessa equação social que a gente vê no Brasil. A exposição, ela parte como uma resposta a essa onda conservadora que a gente vê aí, tomando conta do debate nacional. Música A exposição apresenta trabalhos de três artistas. Um deles é a fotografia Poder, do Carlos Vergara. Essa imagem foi produzida em 1972, quando o Vergara frequentava o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval do centro do Rio. Quando o próprio Vergara diz isso, né? Quando o establishment deixa o centro, que é ocupado pelo pessoal que desce o morro, vem lá da periferia. A gente tem o trabalho do Moisés Patrício. O Moisés é um artista e um ativista do movimento negro, do candomblé, da causa do povo negro, né? O Moisés participa com a série Aceita, ou parte dessa série fotográfica, que consiste em o Moisés, por um período de dois anos, diariamente postar uma foto da mão direita dele no Instagram, né? Essas imagens discutem um pouco aquela... São uma resposta, essa tentativa de simplificar o negro, de essencializar o negro. A gente tem o Rafael R.G., que também é um artista de São Paulo, assim como o Moisés. E o Rafa apresenta dois trabalhos nessa exposição. Um deles é a série Monos, são dois recortes de jornais dos anos 20. Uma celeuma entre a imprensa argentina e o Lima Barreto, que responde a um artigo da imprensa argentina, que chama a seleção brasileira de macaquitos, de macacos, né? O outro trabalho do Rafael é uma série de verbetes extraídos da cartilha do Politicamente Correto, um projeto do governo federal de 2004, que procura compilar usos indevidos de palavras e expressões envolvendo o preconceito racial. O X, eu acho que essa letra, assim, acaba sendo um ícone muito poderoso, né? Ele remete ao Malcolm X, por exemplo, né? O ativista negro norte-americano que foi morto nos anos 60, né? O X tem a ver com a marca, né? Por exemplo, a gente sabe que os jovens negros nesse país são as maiores vítimas da violência, né? Como se eles fossem marcados para morrer. O X também evoca a encruzilhada, que é esse espaço mágico da religiosidade afro, né? Domingo começa a 11ª edição da Festa Nacional da Música em Canela. O evento vai contar com shows e debates. Nós conversamos agora com o diretor artístico, Fernando Vieira. Seja bem-vindo à Estação Cultura também, Fernando. Prazer, Domílio. Muito bom estar aqui com vocês, contando um pouco mais sobre esses 11 anos da retomada desse evento que a gente conseguiu tornar hoje o maior encontro da música brasileira. A gente reúne mais de 350 artistas de todas as mais diferentes regiões do país, dos mais diferentes gêneros. A gente costuma dizer que a nossa festa é uma festa sem preconceito. A gente junta do funk, a MPB, do rock ao sertanejo, ao pagode. São 4 dias de 24 horas de música sem parar. Um encontro em que a gente costuma dizer também que a gente tem o ontem, o hoje e o amanhã. A presença de novos artistas é muito importante sempre. A gente tem vários exemplos das edições anteriores em artistas que estavam lá distribuindo o seu CDzinho, o seu DVD, tentando fazer o contato com algum artista mais experiente que hoje em dia já estão estourados no mercado musical. Conseguiram fazer grandes parcerias dentro do evento que também serve pra isso, né? Não é só uma festa, não é só um festival. É um grande encontro pra discutir os diversos problemas que a classe musical tem hoje em dia. Bom, é uma festa também muito pensada na questão do mercado fonográfico, né? Então, funciona também muito como esse ponto de encontro, né? E quem vai estar na festa desse ano, assim, já tem alguns convidados que a galera já tá esperando já, que sabe que vai estar por lá. Exatamente. Então, a festa começa no domingo, né? A partir das 14 horas no centro de feiras de Canela. A gente tem um especial do Tarde Gospel, somente com música gospel, com diversas atrações de nível nacional, onde todas as entradas são beneficentes, né? Mediante um quilo de alimento não perecível, você tem acesso às dezenas de shows que vão rolar durante a tarde inteira. No domingo, isso. Na segunda-feira, a chegada dos artistas acontece às uma hora da tarde, em Canela. Às 15 horas, começa a abertura oficial do evento com palestras do ECAD, junto com as associações, a Abramos, o BC, as diversas associações que estarão lá presentes também. Às 22 horas em ponto, começa a transmissão ao vivo, junto com vocês da TVE, aqui, na nossa grande noite de homenagens, onde estarão presentes diversos nomes da música brasileira, como Arthur Moreira Lima, que é um grande pianista e maestro do nosso país, que fez shows pelo mundo inteiro aí afora, levando a nossa cor verde e amarela. Teremos a presença do 14 Bis, da banda O Terço. Teremos a presença de João Bosco e Vinícius, que vão estar representando a música sertaneja também. Vamos ter a presença do Grupo Pixote, que vai estar representando a parte de samba. Da Maris, que será a cantora gospel, homenageada no evento. Marina Lima, que é uma grande voz da MPB. Também é uma das homenageadas. Exatamente. Todos esses são homenageados na noite da segunda-feira. Na noite de segunda-feira. Essa noite é uma das noites que nós temos transmissão da TVE. Aí depois segue o evento que mais nós temos. Na terça-feira, pela manhã, começam todas as nossas palestras. Palestras com o Sebrae, que a gente reúne toda a rede escolar da região da Serra Gaúcha, para palestras sobre empreendedorismo musical. Vamos ter palestras sobre como você usar as ferramentas das redes sociais hoje em dia no mercado musical, que hoje em dia é uma das principais ferramentas, principalmente para os artistas que estão começando essa carreira. Uma oportunidade de você ir lá e compartilhar experiências com artistas que já passaram por isso e tem muito a ensinar também. E a gente tem mais um dia de transmissão da TVE que a gente tem nessa programação. Na terça-feira também, a partir das 10 horas, vamos ter vários pocket shows de todos os mais de 300 artistas que vão participar lá. Vamos começar com uma homenagem para a Jovem Guarda, com a banda dos Feveres, Marina Lima, Fafá de Belém, Fagner, todos os artistas que participaram da MPB. Na época de 70, 60 e 80, vão dar sua canjinha ali. Teremos também uma homenagem que vamos fazer ao Papas da Língua, que está completando 20 anos de carreira. Vai também tocar três, quatro músicas na nossa transmissão. Enfim, vai ser uma noite cheia de surpresas aí e com muita música boa. Bom, vale o pessoal ficar acompanhando aqui pela TVE, mas também vale ir até Canela. Como tu disse, todos esses eventos, parte dos eventos são abertos ao público geral? Ou essa questão da doação de alimentos é para todas as entradas? Ou como é que funciona essa questão? Funciona assim, no domingo, na tarde gospel, na terça-feira, no Grenal, que começa às 15h30 também, que é um Grenal beneficente, que a gente faz com a presença dos artistas lá, a interação de Inter e Grêmio, no Estádio Serrano de Canela e a noite de terça-feira, no Centro de Feiras também. Todas mediante um kill de alimento não perecível. Vocês vão ter acesso aí às dezenas de shows que nós vamos proporcionar aí para o povo da Serra. Certo, obrigado, Fernandinho, pela presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Bom, lembrando então, a Festa Nacional da Música de 18 de outubro até 22 de outubro lá em Canela. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já. A Estação Cultura está de volta para falar de literatura infantil. Começa hoje em Porto Alegre, a nona-feira do Livro Infantil nos Parques. Nós conversamos agora com a patrona, a escritora Angélica Rizzi. Seja bem-vinda. Tudo bom, é um prazer estar aqui falando um pouco dessa edição da nona-feira do Livro Infantil. Estou participando já pelo quarto ano, comecei na primavera de 2011. A feira se iniciou na primavera de 2007. Imagina, já estamos na nona edição. Ela tem um espírito solidário, né? Porque é para as crianças que muitas vezes não têm acesso à leitura, aos livros, né? E estar nesse universo durante quatro dias, de quarta a domingo, né? Das 10 da manhã até as 20 horas da noite, envolvido com tudo aquilo que vai acontecer para elas é mágico. Assim como para a gente também, né? Eu e outros escritores que vão estar lá autografando e recebendo todas essas crianças. É, porque realmente é um momento de contato de muitas vezes dessas crianças com o livro e com os autores. Esse contato com os autores é muito importante. Isso é muito importante. Sim, está lá, você está autografando para eles, colocando o nomezinho deles no livro. Olha quanta importância, né? Isso para eles e para a gente também. Porque eu sempre digo que a gente aprende, o autor aprende muito com as crianças. Esse contato, eu que faço contação de histórias e tal, vou nas escolas, faço contação dos meus livros, né? Com as canções também que eu escrevi para os meus personagens. Eles interagem muito e a gente aprende muito. Isso é constante. Bom, esse ano você está como patrona, né? Isso. Quem mais vai estar contigo lá nesse momento? O Patrono Vitalício, que é o Luiz Coronel, né? Ai, meu Deus, se eu me lembrar de todo mundo, mas está tudo no programa da feira. É sempre bastante gente conversando com as crianças. Estéa Poli também. Ai, eu não estou me lembrando de todos os escritores, que são muitos. Mas está no programa da feira e eles vão estar lá autografando junto comigo. Tu também vai estar autografando, né? Sim, sim, meu quarto livro infantil, o Pituco. O Pituco. Também vai estar sendo distribuído isso, como é que é a questão do... Sim, gratuitamente, né? Para essas crianças que vão estar lá. Vai ser distribuído gratuitamente lá durante os quatro dias, né? E além disso, tem as barraquinhas de venda dos livros também, que vão estar vendendo daí os livros. Mas para essas crianças que estarão lá, que geralmente são mais de 15 mil crianças nesses quatro dias, a distribuição dos livros é gratuita. Lembrando também, né? Que as pessoas que vão... O público, em geral, pode ajudar na questão dessas distribuídas. Sim, doando livros infantis. Sempre é esse o interesse. Um dos grandes motes da feira é esse, né? Isso, é esse espírito solidário, exatamente. De incluir, né? Dessas crianças nesse universo dos livros e das letras. Então, além do contato com os autores, é importante que quem for visitar também levar... Tem alguma questão... O parque é aberto ali, né? Sim, é aberto. Então, a entrada franca, mas é interessante que as pessoas levem livros para a doação. Sim, sim, porque vão ser distribuídos nas bibliotecas dessas instituições carentes. Então, isso é muito importante. E vai ter, assim, uma programação intensa, assim, sabe? O Palhaço Sol da Praia, o Arthur Moreira Lima hoje, às quatro da tarde. Poxa, que bacana, né? A Orquestra Unicinos Anchieta também vai estar lá no encerramento, no domingo. Fazendo temas infantis, né? Fazendo temas infantis. Então, vai ser, assim, muito rico para todas as crianças, né, Domício, na verdade. Para todas as crianças. Vai estar aberto para todas as crianças e para todos os adultos também que quiserem curtir. É um lugar bonito, é uma praça bacana também. Eu acho que esse envolvimento, assim, essa interação vai ser muito importante, vai ser muito bacana. Por isso que eu convido todos a comparecerem. A nona-feira do livro infantil, que acontece de quarta a domingo, das 10 da manhã até as 20 horas. E vai ser muito legal, aguardo todos vocês lá. Feito o convite pela patrona da feira. Obrigado pela presença, Jérica. Imagina, eu que agradeço. Certo. Bom, agora artes visuais. Até sexta, é possível conferir três exposições em cartaz na Galeria Mascate. A dinâmica de um dia com o tempo de chuva na praia resultou em parcialmente nublado. Trabalho fotográfico mais recente de Tiago Coelho e Regis Duarte. Os nossos ensaios, as nossas fotos dialogam muito mesmo, assim. Tem um ar entre o documental e a ficção bem forte. E a gente trabalha junto na edição, na escolha das imagens, que é tão importante quanto o clique, né. Então, a decisão é dos dois. Ele mostra essa mescla da população que frequenta Tramandaí no verão e também uma pincelada sobre a especulação imobiliária. Então, a gente mostra os corpos, em como as pessoas trabalham com o corpo, mostrar o corpo, esconder o corpo na praia. E essa praia que era completamente horizontal e está começando a verticalizar agora. Retratos de um cozinheiro traz imagens em preto e branco com intervenções em cores fortes por Júnior Schmitz. Um antigo depósito nos fundos da Galeria Mascate agora passa a receber mostras. Eu acabei usando imagens já conhecidas e de revistas, onde eu procurava referências e tal. E onde eu via alguns sentimentos que eu estava tendo naquele momento. E aí me apoderei dessas imagens. A parte da colagem, eu me inspirei devido a uma visita que eu fiz no MoMA, onde eles estavam exibindo Matisse. E foi a última fase dele, onde ele não podia mais pintar, só recortes. E então, fiquei inspirado pelas cores que Matisse sempre nos trouxe. E os retratos sempre são em preto e branco também, um pouco de melancolia. O artista visual Alexandre Carvalho mistura tintas de diferentes cores em variados suportes para a exposição Nuvem. A exposição se chama Nuvem porque eu comecei a trabalhar com monotipia já faz algum tempo. Monotipia é uma técnica que a gente faz, é uma impressão só, né? Quando eu desenho um vidro, eu uso muito gelatina, gelatina de comer mesmo, só que sem sabor. Faço e depois eu faço a matriz a partir da gelatina que forma umas manchas, assim, que eu gosto muito do trabalho. E aí a ideia de nuvem é essa, quando a gente é criança, que a gente fica olhando para a nuvem, identificando alguma coisa, né? Cada um tem a sua visão do que está acontecendo na nuvem. A ideia é meio essa, depois que eu faço as manchas, eu vou olhando e vou identificando o que eu acho, o que eu estou vendo ali e tal. E o mais legal é que cada pessoa vê o que acha. Essa é a parte mais interessante. Então, eu sempre mostro para as pessoas, as pessoas veem coisas, às vezes, completamente diferentes do que eu tinha imaginado. E essa é a melhor parte, porque acho que a arte, ela tem que ser libertária e, nesse sentido, ela é libertária. A monotipia tem muito isso também, eu não trabalho uma obra só de cada vez. Eu faço várias manchas, uso a mesma mancha para várias obras, boto tudo no chão e vou fazendo várias e depois retrabalho, vou para cima de novo. Então, ela tem um processo até aqui rápido, né? Nesse sentido. E falamos novamente de literatura infantil. No sábado, acontece o lançamento de outro livro infantil. No quinto andar da Casa de Cultura, Mário Quintana, Rosane Castro e Mônica Papesco, autografo Dulcinea. Seja bem-vinda, Rosane. Muito bem. Muito obrigada. Está aqui nas minhas mãos. Um trabalho bem interessante, formato já diferenciado e ilustrações diferenciadas. Então, o que essa história traz para coincidir e para proporcionar tudo isso, para que o livro seja bem diferenciado, Rosane? Bom, bom dia, Domício. É um prazer estar aqui. O livro, realmente, ele tem um diferencial. Para começar, é um livro que ele é tanto para crianças, mas a gente focou bastante na questão dos pré-adolescentes, dos adolescentes. É um conto que fala de uma história de amor, logicamente, uma história que envolve personagens muito reais. Não são personagens estereotipados, são personagens bem reais, com vivências muito próximas a nós. E a diferença que está nesse livro, pelo formato, ele é mais retangular, enfim, tem uma diferença. E também pelo trabalho da Mônica Papesco, que ela fez uma pesquisa bastante grande para fazer a ilustração dos livros. Por exemplo, como é uma história de amor, a Mônica foi pesquisar na botânica, nas ciências mesmo, para falar das flores. Porque a personagem principal é uma florista. Então, ela foi pesquisar a relação das flores, os polinizadores, enfim. E ela, através dessa pesquisa, foi também pesquisar as cores, o que ela iria utilizar para trazer essa ilustração mais próxima a um leitor, um leitor bastante exigente, que é o pré-adolescente, assim. E é um conto voltado para eles, uma história de amor voltada para eles. Então, tem uma série de questões que a gente pode trazer a partir do livro. E o lançamento? Vocês vão estar conversando sobre essas questões também com os leitores mirinhos ou os leitores adolescentes? Sim, nós preparamos uma série de atividades no lançamento. Nós faremos uma intervenção artística, onde a Mônica estará ilustrando uma das ilustrações do livro. Ela vai ilustrar ao vivo, num tamanho bem grande, assim, onde as pessoas possam estar presenciando isso. Nós teremos também um cenário, que o Mário Cavalheiro, que está preparando toda essa cenografia. Eu irei contar a história do livro, como também sou contadora de histórias. E dentro de uma performance, também haverá música, haverá uma apresentação musical, já que o personagem que faz par com a Dulcinea, ele é um tocador de viola, um poeta, que fica circulando pelas cidades. Então, assim, a gente preparou esse momento bastante cultural, artístico, e também um momento de fala com as pessoas, poder conversar um pouquinho sobre esse processo de criação. Porque é importante que as pessoas, além de ler a história, logicamente, também conheçam as personagens que estão por trás do livro. A escritora, a ilustradora, e como que nós pensamos nesta obra, assim, neste trabalho. Foi bastante pesquisa. Como toda essa carga que vocês têm converge para dentro desse livro, de várias formas, né? De várias formas. Porque a Mônica tem muitas coisas para falar, né, dessa pesquisa. A pesquisa está linda, assim. E eu, de contrapartida, tenho bastante coisas também para falar a respeito da criação, né? Como que eu cheguei nesse conto, especificamente? Por que uma florista? Trazer alguns temas importantes. Lembrando, então, o lançamento de Dulcinea é no sábado, às 19 horas, na Casa de Cultura Mário Quintana, na Rua dos Andradas, 736. Também tem papéis de carta dentro do livro, né? Interessante de dar uma mostrada, assim. Que o livro, no final, diz assim, apaixone-se. Apaixone-se. Interessante. A ideia é justamente mostrar o lado poeta desse personagem, certo? E inspirar que as pessoas passem também a se corresponder mais através de cartas, através de poemas, enfim. Nós estamos vivendo um mundo tão virtual. Deixar ali registrado, né, um pouquinho desse material, que as pessoas possam tocar. Certo, Zanine. Obrigado pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. E nós dedicamos essa edição ao produtor musical, ator e diretor, Luiz Carlos Miele, que morreu hoje aos 77 anos no Rio de Janeiro. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui.